O que eu vou mostrar para vocês aqui é um launcher que é para Android, mas ele se parece com um Windows Phone. Ele foi feito para celulares, mas na verdade fica melhor em tablets, mas ele não gira sozinho. Então aqui eu vou usar uma aplicação que força ele girar. Existem várias casinhas. Ok, eu posso também esconder a barra e agora aqui está parecido com o Windows Phone, Windows 8 no caso, a versão para tablets. Ele é bem simples, não é tão completo. Aqui você tem todas as aplicações. Quando você aperta no Start, você pode pegar alguma coisa e colocar, mas aqui não vai funcionar porque eu estou sem a barra. Ok, você tem todos esses ícones aqui. Você pode modificar eles. Você aperta aqui. Como vocês podem ver, esses daqui você não pode deletar, mas você pode mudar os outros. Aqui eu acabei de tirar a aplicação daqui. Então eu posso selecionar a aplicação agora. Eu vou colocar o Chrome. Na verdade eu deveria ter colocado alguma coisa de música, mas eu não mostro música aqui. Aí ele vai para o Chrome. Então você pode escolher o que cada um, um ícone faz, né? qual aplicação você conectar com ele. E você também tem pastas. Aqui você tem esses ícones que não tem nada. Então você vai e escolhe. Ok. E nas pastas é exatamente a mesma coisa. Você pode ver aqui. aqui é jogos, então eu vou escolher alguns jogos. Ok. Ok. Agora aqui na pasta jogos eu tenho aqui os jogos e eu aperto, eu vou diretamente para o jogo. aqui. E aqui são mais três pastas. E é praticamente só isso. Ele não tem nenhuma opção especial aqui. Você tem todas as aplicações aqui. E essa página inicial, com tipo metro, né? Você pode criar essas pastas. Aqui em menu, você pode fazer aparecer as notificações. Você pode procurar no telefone, ver as informações. No caso é um, tipo um helper, né? Ele está te ensinando a usar. Você pode fazer aquilo de tirar as coisas de dentro, como aqui eu tinha colocado para ir para o Chrome. Se apertar aqui ele tira a aplicação. A próxima vez que eu for ele vai pedir. Vou colocar AirCalc. Eu posso ir e voltar, apertar nela. Ele vai mostrar o AirCalc. Ok. E é praticamente isso. Você pode ver aqui. Settings. Não tem muita coisa. É o settings do telefone ou do tablet. Então é isso daí. O link vai estar na descrição. Se inscreve. Aperta no gostei. E comentem aí. Fui.